Vai morrer aqui todo mundo Vamo lá nez, vamo nez, vamo nez Ó, zé pular Cê quer subir? Subiu, subiu Eu não dei uma? Boa, eu dei a outra Porra, mas sai, mas sai Aqui, aqui, aqui Deitei ele, chegou outro Chegou outro elétrico Calma aí, calma Chegou outro, não salve eu não, tenta matar ele Tem que matar ele Sai, sai, sai daqui, sai daqui Ele desceu, ele desceu Deixei ele então, deixei ele, vim salvar ele Fica quieto, fica quietinho Se tem sangue Tá vindo, tá vindo Vai, salva, salva Salva de novo Seis, olha lá o cara lá, quatro Pega eu, pega eu, pega eu Deu no F Seis, cinco Vai, ô, o que é isso? Essa filha deu uma puta aqui, ó Ô, que rapariga Ai não Ah não, já era Já, porra Nossa, que mulherzinha vagabunda, hein, mano Você viu, tampalhou você, velho Galinha, essa vaca Tá mal vivo já, hein Tá mal vivo, vai lá deixar o like Salve galera, o mundo fiote mais brabo do YouTube Ah? Ah, pronto O que, mano? Aí eu falei, é só abrir live Eu perco Não era pra ter coisado A mulher não tava deixando te salvar Ei Léo, ei Léo Oi Você está só com o Zeca aí, hein, cara Você está só com o Zeca aí, hein, cara O que acontece com o seu fone, mesmo? O que acontece com o seu fone, mesmo? Ele é ruim, ou você tá sem fone Ele é ruim, ou você tá sem fone Alô? Oi Oi O que você quer falar? Boa, vai jogar um pouquinho? Hã? Hã? Quem vai jogar, pô? O que tá preparado? Quer jogar? Quer jogar? Quero, bora Tira da equipe que tu muta aí, ô Elítica Tu que orgulha não? Eu sei Vixe, agora até o René É o Rêmer Esses caras aí tá tudo com eco, velho Ou é só o Hammer? É só o Hammer? O Leo tá de boa. Ô, Leo. Ô, Leo Braz. Tá aí, mano? Tá vendo eco, eco, eco. Tô com eco? Oi, 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 oi. Não, não tá não, mano. Tá pronto aí, pronto, pronto. É você que tá fazendo esse eco aí, velho? Eu não, 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 não. Ah, tem que recusou, né? Tem que comprar o teu fone, velho. Quem tá com o eco aí é o Renner, velho. Dá pronto aí, velho. Vai, Fiat, Fiat. Me dá a coroa, então, velho. Eu sei que tem que apertar aí, né? Eu não. Bora, elétrica, eco, eco, eco. Já mandei, mandei. Ah, vai tomar no cu. Vamos tentar agora. Tá pronto aí, vamos tentar jogar. Vai, cara, 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 cara. É o Remer, 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 Remer. Que tá com eco. Vai, ô, Remer, Remer. Eu silenciei ele já, já, já. Não adiantou nada, 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 não. Ô, senhor, júnior, querendo jogar. Dá pronto aí, elétrica? Já botei, botei. Botou bosta. Tá pronto, pronto. Agora que é o pronto. Caraca, que fone horrível. O Remer aí tá judiado mesmo, o Remer. Eu não tô nem ouvindo ele. Bom, vocês vão lá deixar o like na live, hein? Tamo ao vivo já, hein? Ao vivo e a cores e a todos os instantes. Só pra passar ver ruim, hein? Deixa o like, comenta. É isso aí, mano. Deixa o like, deixa o like. Ah, abaixa o trem. Tá rolando, gente. Que isso, né? Deixa o like, deixa o like. Eletricista. Electra. Eletricista. Ah, não. Vamos jogar normal mesmo, pelo amor de Deus. Gente, vamos andar junto, hein? Vamos andar junto pra nós ganhar a estrangeira. Ganhar cinco consecutivos primeiro, hein? O seu fone tá bom, Léo Braz. Só que ele fica dando um ruído, hein? Seu fone tá top. Eu sei. Ó, eletricista aí, ó. Se embora. Eletricista. Elec... Ô, vem aqui no YouTube, vão atirar. Ó. Oi? 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 Vai lá deixar o like, Léo. Léo e o Renner. Vai lá também, Renner. Like, like, like. Vou compartilhar aqui também, mano. Esse cara quer que eu faça live de Minecraft, mano. Vamos ganhar agora. Tem que tirar um tempo pra fazer live de Minecraft. Agora eu tô na jornada do Fortnite. Aí tem que tirar um tempo de Minecraft. Aí, na moral, mas tem como não ficar nesse eco, não. Hã? Ficar nesse eco aí. Eu já tirei o eco do meu. Ainda tô ouvindo ainda. É só você silenciar o Renner. Você silenciou o Renner? Ô, Renner. Renner. É só você silenciar ele, Zé. Vou silenciar aqui, pera. Eu acho que era ele que tava jogando com o Noizão, tem que tava com o Echo também. É só ir na configuração, velho. Ia baixar o diálogo e a... É, é só o diálogo mesmo. Acho que que saiu, Tino. É só abaixar um pouco, pô. É porque o dedo dela tá 100% tudo. Aí fica alto. Ó, então, ele tá sem fone, né? Tá jogando no celular sem fone, sei lá. É, o Xbox, né? É pra ouvir? Tá, amor. Ó, vi baixinho, mas ouvi. É, eu vou ouvir. Já soltei, hein? Já eu vou. Sortou? Assim, ó. Tá louco? Tá louco, olha, Caio. Caio, todo mundo. Beleza. Todo mundo, menos o pior. Aí é foda, né? Por quê? Aqui atrás. Vou por aí, vou por aí. Já eu vou por aí. Os tiros já tá comendo aqui o foda. Chega, chega. Eita. Eu tô aqui do lado também. Dá pra ouvir os tiros daqui. Esse casinho aqui, ô, casinho miserável. Não tem nada de bom. Esses baú aqui que vem nada, como sempre. Aí, vem nada. Porcaria. Ó, esse aqui é boa, hein? Só que tá sem mira. E aí, galera? Todo mundo bem aí? Sobrevivendo? Tá tudo de bom. Tá tudo bem não, que o tiro tá... O tiro tá comendo, doze. Comprei uma lendária aqui. Bateu o peixe. Não esquece o Léo Gamer. O quê? É um Léo Gamer. Léo Gamer. Deve ser algum Gamer. Eu vou aí agora, meus amigos. Tá jogando há muito tempo, meu dedo Cisto? Não, eu tenho que fazer agora. Tem tempo que não joga, hein? A última vez que eu joguei foi com seu marido. Quando isso? Ah, não sei. Não lembro muito bem, não, quando foi. Bom, porque a gente joga todos os dias, praticamente. Não, certo, todos os dias, mas talvez não pega os mesmos dias, sabe? Às mesma horas, quer dizer. Então, eu entro sempre se olhar assim, quase que fora. Aí, quando ele chega do serviço, o que ele pega? Pois é, mas talvez também estava jogando, né? Não lembro o dia, não, velho. Nem eu. Não, eu entro. Nossa, cheio de gente aqui, mano. Aqui comigo. morri acertei uma dessa vaca velho o vaca o vaco já vi já vi carbone e já vi carbone já vi carvão e o ítalo e o ítalo e o ítalo colocar o ítalo no lugar do do remer vai de F remer e aí Ítalo e oiã opa e você é o único que tá que se for nem que é da lepo oi e aí oi e aí oi e aí cadê os caras de ficar oi me pega logo aí o cartão dele pronto eu vai lá dá um like o italian como sempre mano quem tá com esse fone aqui pegando eco é o leo, o leo não, o hammer vou botar você no lugar dele vai jogar a construção zero bicho e mataram o hammer capaz de eu morrer de novo, quer ver? mano eu ia entrar mais cedo não, eu entrei agora também só que tava até no jogo da champions mano eu falei, ah não dá, tava mais jogando mano eu tô sem arma hein, vambora tem que pegar o cartão da criatura ali o cara vai lá, o cara vai lá vai morrer atira o cara velho eu de pistolinha só velho ahhh ai porra falei que eu ia morrer de novo mano salva salva aqui tá vindo, tá vindo, tá vindo vai vai derrubei um derrubei um derrubei um derrubei um boa ai cadê cadê alguém responde essa criança pelo amor de deus hã? só se venciar alguém responde essa criança fala mix oh mix tem como você reiniciar no perfil do mine lá no mundo mano reinicia ele que eu vou entrar lá a qualquer momento eu entro lá hein mano mano pra que que serve essas essas armas douradas mano é pra atirar é pra atirar então mas porque que as é dourada velho porque é mais forte que as outras o dano maior não, as é comum também o jogo quis botar ela dourada velho é porque as é comum também o dano dela e a cadência maior é mesmo a bosta mano eu também acho eu não acho é porque as é comum também hein viado eu não acho não você não sacou né mano você não sacou mano ah não essa não é nem comum mano essa é comum normal ah é por causa da skin mano é por causa da skin do rapaz aqui ó é a skin dela é dourada é a skin eu tenho também essas skins douradas se eu colocar o eu não sei se eu coloquei minha senha 123 mano 123 eu esqueci mano como é que o cara esquece a senha do jogo mano acontece nas melhores famílias não isso acontece convosce melhores famílias se não der conta também tem nada não mano mais tarde eu vou entrar lá pra ver se eu lembro a senha colocar uma senha lá pra ver se eu acerto tem que tirar um horário mano pra fazer uma live de minecraft também mano tem que tirar um horário mano pra fazer uma live de minecraft também mano e Jaw essa senhora que sur Bishop caralho olha o jogo bugado de novo avisa mano tem 148 de shield avisa alô fiote tô indo ai com shieldão pra você Eu e o Homem Dourado, como é que tira print aqui, mano? Estarei na frente, estarei na frente, estarei na frente, ó Estarei na frente, estarei na frente, estarei na frente, estou vendo não, hein? Não estou vendo ninguém lá não aqui ó tem um aqui ó montou ali não sei se é boot não sei se for não é não arregaçaram aí hein boy doidão aí mano matei só três mano eita pra eu tadinho do rapaz a um showdown aqui velho um showdown estão tentando me matar aqui em gente estão tentando me matar gente cadê o pé atropela 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 showdown cara eu preciso showdown cara eu preciso showdown cara eu preciso showdown cara é a eleição desses três são que vocês meteram margem a gente vai estar aqui no comboio terrível eu fiquei no comboio eu vou pegar um carro ali para mim mano esses dois aí vai levar a minha morte o outro jogando kit pelo mapa e aí ele entraram que ela fazendo a festa no lute showdown cara não tem showdown não tem showdown tem aqui ó tem aqui ó o hammer de band de escudo ali esse do ego não usa um escudo tô certo mesmo tem uns três escudos ali que não chega a mãe do cara pô não chega a mãe do cara que boa mãe chuva de chandão você joga cartola ou fiat cartola nem sei o que que é isso mano nunca nem vi cartola a cartola cartola dos time é não joga sem nenhum então nem adianta falar o que eu ia falar o que não é só quem joga cartola entende e é um avatar avatar de ouro vamos morrer aí rapaziada que eu quero jogar não diga isso como é que você passa de cara que não me pega meu deus nesse lugar não sei que tem que entrar né o movimento e aí você vê cara mexeu com bichinho e aí a eletrônica jogando sem luz e aí o o vamos 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 gente o 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 ver se eu lembro a senha mano é tá desligado offline consegue ligar ele aí agora mano nem preencheu velho sacana hein sacanagem mano o o ricardão aí tá 24 e 48 ligado aí online viu hein toda vez que eu entro ele só não tá jogando nada mas tamo acertando as horas tem minha filha que joga na minha conta também vamo vamo bora tem que comprar uma câmera mano pra vocês verem o rupinho né mano vai ficar mais da hora câmera Foi também Tem uma boa qualidade Eu não gostei da qualidade É porque também live Live é difícil ficar com qualidade boa A minha é em HD E parece que está em 144 Eu comprei uma GoPro Xing Ling É uma imagem boa Ela até abre um pouco mais Faz o que? Lá abre meu Abre mais a tela Se você estiver de perto Ela pega um ambiente legal É boa Pagou quantos? Então faz uns 3 anos que eu comprei Eu paguei 250 É para uma GoPro tá? GoPro é quantos? Não é original não A original é quantos? É uns mil reais? Ah, original é isso aí não Mil, mil e pouco Aí tem bastante acessório Não carece mais O louco Achou que ia me engambelar esse rapariga Meu pai amado Correndo perigo Cadê vocês? Vocês vazaram e deixaram eu aqui? Não sei se sabe Vocês vazaram e deixaram eu aqui? Não Vocês caiu Opa, tem cara aqui Vocês deixaram e deixaram eu aqui se eu sigo a mãe Gente, socorro, gente Morri Ah, mano Segura aí Não chega aí uma hora Vou andando mais pra perto aqui, mano Mano, eu achei que vocês estavam aqui Vocês estão lá do outro lado Pelo menos eu levei um, né? Menos mal Sei lá Vamos ver aí, mano Vamos voltar Vamos voltar ainda ó tem um, eu sei que ta com a pedra é 6-2 né? vixi é uma pesadinha ganhei um squad ai pegou meu cartão, vaza dai eita, matou mix ah então vamos não, tem que ir vou fugir você que sabe, se quiser pegar 5 pessoas vou fugir até vou fugir e pego o cartão ai quem vai entrar no grupo ai agora ó, remix ó quem vai entrar no grupo ai agora com vocês e pra vocês maicodragas como é que cê ta mano aumenta as fovões cara tá dando retorno cansado 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 de que maico pelo amor de deus eu tava atoa o dia inteiro o amor da minha vida o mix o amor da minha vida o maico roubando meus inscritos aos poucos aos pouquinhos só porque o cara sabe gemer e aí e aí o 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 vai 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 sai cadê ela morreu 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 oxe ela se fingiu de morta foi o 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